Fala torcida palmeirense, tudo beleza? Na noite de ontem surgiu uma bomba sobre o Verdão nas redes sociais, um famoso hacker responsável por divulgar notícias sigilosas. Postou em suas redes sociais informações pessoais envolvendo o Verdão, ele divulgou possíveis salários de jogadores, premiações de campeonatos além de informar que havia os e-mails pessoais de mais de 800 funcionários do Verdão. A página do hacker acabou sendo derrubada minutos depois após torcedores palmeirenses denunciarem sua página em massa. A página oficial do Verdão também postou uma nota oficial sobre este caso. O jornalista Jorge Nicola falou sobre alguma das informações supostamente vazadas. Confira. Bora mudar de assunto e contar sobre a bomba desse domingo. Um hacker invadiu os e-mails do Palmeiras e fez uma série de divulgações entre a noite desse domingo e a madrugada de segunda. É importante contar que todas essas publicações foram feitas no Twitter, que já baniu a conta desse hacker. O Palmeiras se pronunciou de forma oficial afirmando que está tomando as providências para que isso não possa acontecer mais. De qualquer forma, várias informações importantes foram divulgadas. Entre elas, os salários do Rony, do Dudu, do Veiga, do Breno Lopes, além de bônus da venda que o Palmeiras fez do Hendrick para o Real Madrid e o prêmio para a Bel Ferreira. Vou fazer um grande resumo do que foi divulgado. Em relação ao Rony, salário de R$ 980 mil por mês, mais R$ 104 mil por mês de luvas. Ou seja, o Rony ganha próximo a R$ 1,1 milhão mensais. Isso irritou demais torcedores alviverdes. Multa internacional do Rony de R$ 24 milhões de euros. Já a renovação do contrato do Dudu não teve pagamento de luvas. Ou seja, ele passou a receber de R$ 2,1 milhões e ele passou a receber R$ 1,7 mil mensais. É bem verdade que o contrato do Dudu também prevê alguns prêmios por desempenho. R$ 15 mil por partida disputada no Paulista, R$ 25 mil por partida disputada em qualquer outra competição. Dudu também recebe uma bolada por títulos conquistados. Já o Rafael Veiga tem hoje um salário de R$ 862 mil mensais, mais R$ 150 mil de luvas, algo na casa de R$ 1 milhão por mês. Também garantiu uma bonificação de R$ 2 milhões na assinatura do contrato em janeiro de 2023. Quero contar sobre a Bel Ferreira, que ganhou R$ 9,5 milhões pelo título do Campeonato Brasileiro, além da classificação para Libertadores da América. Esse primo já estava previsto em contrato e será pago nos meses de fevereiro, março e abril desse ano. Sobre o Ender, que os bônus, vou preparar um outro vídeo para trazer todos os detalhes dessa negociação com o Real Madrid. O que você pensa sobre o vazamento das notícias? De quem é a culpa? O quanto isso pode ser considerado um conteúdo confiável? Eu uso espaço para comentário e deixo a sua opinião. Beleza? Por hoje foi isso na São Palmeirense. Deixe o like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Uma ótima segunda-feira a todos!